Salve galera do passinho, neste sábado dia 15 de dezembro, tem festa flashback e remix, com o melhor dos anos 80, 90 e 2000, com a entrada grátis, comemorando o aniversário do DJ Charlão, junto com o DJ C, mixando a pisadinha, realização, fervil e produções, local, Espetinho Maurinho Brasil, na Prudenciana, em Assis, te espero lá. Tchau.